Bem, como eu prometi a vocês, estou voltando aqui desse outro vídeo e acabei de fazer o tracejado para a gente ganhar tempo, para não ficar perdendo tanto tempo. Então, peguei aqui o papel fino, né? Como mostrei para vocês que eu tinha desenhado aqui o nosso querido hummingbird, beija-flor, e passei para cá, tá? Já fiz o tracejado, olha aqui, tá vendo? Tá dando para vocês verem? Deixa eu ver aqui, aí, ó, isso. Passei do papel fino para o papel onde eu vou fazer o desenho, né? Então, por que eu botei aqui? Explicando de novo, porque eu vou botar essas flores para cá. Mas eu não vou botar as flores nesse vídeo agora. Eu quero mostrar para vocês que eu vou fazer primeiro a pintura do beija-flor, para que vocês possam até fazer igual aí em casa, quem sabe, né? Então, peguei aqui, vou fazer o corpinho dele assim com um, como é que a gente fala? Um degradê de cores que a gente põe, eu vou mostrar para vocês como é que, enfim, eu inventei essa história, tá? Aqui assim, né? Porque com tinta é fácil agora. Com a caneta, a gente tem que vir aqui, ó, vir assim. Estão vendo aí? Deixa eu ver. Estão vendo aí? Estão? Então, você vem com a caneta assim, arrastando assim, devagarinho, olha. E vai fazendo assim, ó. Tá? Vai fazendo assim. E fica como o efeito, fica muito legal, porque parece que é de penas, olha. Parece umas peninhas aqui. Vocês estão vendo assim como é que fica? Você vai passando a canetinha. Aí vem com a outra, porque aí você já arruma tudo bonitinho, para na hora você não se atrapalhar, tá? Então, aí vem essa aqui, essa outra cor. Cadê a cor, gente? Evidentemente, tá vendo? Ó, me atrapalhei aqui, não peguei a cor certa. Tá aqui. Essa aqui, ó, vai ser o degradê, que é o laranja, logo depois do vermelho, tá? Então, aqui, ó, já tá uma certa diferença de cor. Você já vê que é um degradêzinho, né? Que fica uma cor abaixo do vermelho, que é esse laranja forte, mas que não chega a ser vermelho. É um laranja que vai dar uma cor um pontinho abaixo da outra. Olha aí, tá vendo aí? Ó, já fica uma diferença. Agora, vamos essa aqui, que parece rosa, mas não é. Ele é laranja. Ele é um pouquinho mais clarinho que esse que eu botei aqui, ó. Vocês estão vendo? E assim vai ficando, olha. Fica bonitinho, que fica um degradêzinho que a gente inventa, né? Olha lá. Vendo aqui? O vermelho, o laranja é um pouquinho mais claro que o vermelho, mas mais escurinho do que esse. E o clarinho aqui, que já tá começando a clarear. Aí, agora, eu vou botar esse, que é... Cadê o outro? Não, não era esse, não. Esse aqui. Esse. Deixa eu ver. Não, gente. Tá vendo? A gente... Quando a gente perde, entendeu? O menino... Aqui. É esse aqui. Aí, bota aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui um pouquinho... Esse acabou ficando um pouquinho mais escuro. Mas não tem problema. A gente bota assim. E o outro vai dar uma clareada. Quer ver? É porque foi o seguinte, gente. Eu tinha separado os lápis todos, né? Aí, de repente, sabe o que eu vi? Que não tava gravando, gente. A pessoa se atrapalhou toda. Não pode... Isso. Tá ensinando a pintar. Mas, olha, eu não sou professora... Não sou profissional, não, gente. Tô aqui quebrando um galhão. Mas acho muito legal. Porque a gente vai ensinando e vai, né? Eu tinha feito um olhão, um zolhão aqui. Parecia uma coruja. Eu falei, não. Esse é olho de coruja. Aí eu fui lá e apaguei. Porque tem também a pontinha do lápis para a gente apagar. Como a gente fazia, gente. Quando a gente era do primário, né? Olha só. Olha só como já ficou um degradê bonitinho. Viram? Agora eu vou pintar o olho de que cor? Vou pintar de azul para ficar bem fortão. para poder fazer um contraste bom aqui com esse degradê. O olho do nosso querido passarinho é azul. Agora, eu vou pegar essas cores fortes e vou pintar as asinhas, tá? Para poder fazer aquele contraste bom. Olha. Aí eu vou pintar aqui de rosa. Esse rosa forte, tá? Vou pegar uma outra cor que eu tô achando muito interessante, que é esse amarelo meio limão aqui. Vou botar aqui. Porque as cores você pode escolher, entendeu? De acordo com o que você achar, que você gostar. Porque tem gente que não gosta. Já não gosta muito de amarelo. Quero fazer em roxo. Faz em roxo. Faz em rosa. Gente, a opção é de vocês. Vocês têm que comprar as canetinhas com várias cores para vocês poderem ter opção. Deixa eu ver quanto tempo esse vídeo já. 4h41. Vocês viram que eu já falei que eu não quero um vídeo, não fazer vídeo muito grande. para não cansar vocês e vocês poderem... Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu tô pegando um... Essa cor aqui, ela é... Não sei se tá dando pra vocês verem. Ela fica entre o amarelo e o verde claro, tá? E o verde limão também. Fica bonito. Olha só. Né? Você vai colocando aqui e vai também escolhendo outros tons de rosa. Olha, eu tenho aqui todos esses tons de rosa, né? Lara tá lá latindo. Lara, minha filha. Não faça isso com mamãe. Mamãe está aqui trabalhando. Mamãe não vai poder te dar atenção agora. Por favor. Então, aqui tem o rosinha. E eu vou terminar aqui. Vamos ver uma cor que eu não pintei. É um azul, né, gente? Eu não botei azul ainda. Botar um azul legal. Esse azul aqui é bem clarinho. E bem bonitinho, tá vendo? E posso pegar e botar um azul mais forte aqui. Vamos ver. Aqui também. A outra caixinha do azul. Aí. Tá vendo? Gente, isso é mole de vocês conseguirem um hidrocor. Não tem nenhum problema. Vai ser um sucesso. Vocês vão ver. E depois o efeito final, vocês vão adorar. São aqueles que vocês já conhecem, né? Aqui. Tá dando pra vocês verem bem? Olha aí. Né? Já pintei aqui a asinha e o corpinho. Tá? Então, vamos lá. Pegar esse super aqui. Não, não. Esse vai bater de frente com o outro. Vamos ver aqui. Qual é a cor? Um vermelhinho aqui. Pronto. O vermelho tá lá no rabinho. Pode botar aqui sem problema. Né? Eu tô pensando em fazer esses dois rabinhos dele com um degradê de azul, né? Roberto Carlos adora um azul, né? Um azul e branco, né? Ele gosta. É a cor dele, né? Eu espero que esse vídeo esteja gravando. Gente, não pode desligar como o outro, não. Senão vai me dar uma trabalheira danada. Tudo que eu falei aqui se perdeu. Não pode. Não pode. É, a gente tem que ir desenhando e fazendo brincadeira, né? Pra vocês irem se divertindo aí. Olha só. Estão fazendo? Olha aqui, ó. Esse aqui, olha, já é um lilás com amarelo. Não necessariamente você tem que combinar com a outra cor, com as cores da outra asinha, né? Vocês podem fazer de outra cor também. Fica bonitinho e fica mais, sabe, mais colorido. Esse vermelho tá aí bombando, que eu tô usando ele direto. Porque é uma cor sempre vibrante, né? Que dá um tchan a qualquer desenho, né? Então, vamos ver aqui. Dessas cores já que eu espalhei por aqui, tem esse outro laranjão aqui, que eu acho legal, né? Que eu vou botar aqui na asinha, tá? Eu espero que vocês estejam vendo aí e estejam acompanhando. E dá tempo de vocês pegarem ainda um papel, né? Um papel fino, se vocês estiverem em casa. Se não, vocês compram depois e vão fazer o desenho. Porque depois dele pronto, eu vou, inclusive, bater uma foto e deixar no meu, aqui no meu, como chama? No YouTube. Se eu faço a confusão, eu já ia falar, eu já ia falar Facebook, gente. É muita coisa. O meu hard drive já tá cansado. Já tá lotado. Aí vocês têm que me desculpar. Porque de vez em quando eu piso na bola, falo coisa errada. E não é isso não, é outra coisa. Não pode. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. E tem esses aqui fininhos, olha, essa cor aqui é bonita. Mas ele é ponta fina. Eu evito de botar ponta fina, porque aí você tem que rabiscar mais, sabe? Aí não fica com essa textura tão bonita do outro, que tem a ponta média. Também não pode ser aquela ponta grossona não, hein, gente? Porque senão o desenho fica grosseiro. Aí você não consegue fazer os contornos direito e tal. Aqui, ó. Esse aqui é aquele de ponta bem fininha, sabe? Que dá pra fazer cantinhos e coisinhas menores. Mas fiz aqui, não ficou ruim, não. Vamos ver aqui, vamos ver aqui esse outro aqui, olha. É um rosinha também, olha, parecido um pouco com aquele, mas mais pro lilás, né? Que eu tô botando aqui. Vamos ver. E eu quero... Ah, sim, esse verde aqui mais escuro eu não botei, né? Deixa eu pegar aqui, olha só. Tem uma porção, gente. Eu não sei nem quantos lápis eu tenho, mas eu sei que eu tenho o suficiente pra fazer os meus desenhos. E aí, à medida que eles vão secando, vão acabando a tinta, eu vou jogando fora e vou comprando mais. Porque é barato. É barato. Não dá pra eu ficar, sabe, pintando como antigamente, porque é caro, né? E se eu vivesse disso, tá bem, mas eu não vivo disso. Então, se um dia acontecer, né? Aí eu posso investir. Mas, enquanto não acontecer, eu tenho que ir quebrando galho com os desenhinhos mesmo, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo tem o vídeo. 9h32, vai ser o tempo de acabar essa asinha aqui e encerrar o vídeo e partir pra outro, tá? Porque aí vocês veem de 10 em 10 minutos. Vocês podem descansar, levantar, tomar aquele cafezinho e depois voltar pra ver o outro, tá? Ó. Até agora só ficou faltando o rabinho, tá vendo? A gente pintou isso em menos de 10 minutos. Ficou faltando o rabinho, tá bom? Os dois... O rabinho, né? Essas aqui, as peninhas do rabo, né? Então, tá. Eu vou voltar daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Já cheguei nos 10 minutos. Então, eu vou voltar no outro vídeo, tá? Aí você confere no outro vídeo. A gente termina de pintar o rabinho. E aí vocês veem. A gente depois começa a fazer os desenhos das flores. Tá legal? Tchau. Até já. Tchau. Tchau.